Ai, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz! A gente vai buscar os bebês hoje! E a Francesca do lado, eu tô com tanta saudade dela! E eu tô muito ansiosa pra ver os bebês, né? Vem de ser tão fofinhos, mas é tão legal de brincar com eles! Uhul! É que você não sabe que a bala que aqui eles dão, menina! Ué, mãe, você não dá pra uma cara boa, por quê? Seis bebês, tu sabe o que que é isso? A gente vai, a gente vai cuidar deles, vai brincar! Ah, vai ser muito divertido, mãe, eu tô muito ansiosa! Um bebê já dá trabalho, imagina, fez! Ai, que bom que eles não ficaram, é, doentes, nem nada, né, mãe? É, vamos lá pegar eles! Vamos, vamos! Mas mãe, lembra que a Francesca e Eduardo vai ajudar também! Ela que vai ter os bebês, ela não ajuda em nada, ela não sai pra nada, aquele estupício daquela menina! É, né... São três, sabe o que é isso? Cada uma cuida de um! Só? Vamos lá! Ai, meu Deus! Mas eu tô muito feliz! Eles são tão lindos! Chega pra lá, Francesca! Eu senti sua falta! Como foi o parto, foi difícil? E como era a sala? Cala a boca, Cal! Como era os médicos? Como era a comida? Fala baixo! Fala baixo! Os bebês tão dormindo! Ô mãe, manda ela falar baixo! Ô mãe! Como era? Como era? Como foi? Como era a sala de cirurgia? Como eram os médicos? Os médicos como eram? Tava a boca, menina! Foi tudo tranquilo! Graças a Deus! Os bebês tão dormindo até que enfim... Eles foram pra UTI! Ai, meu Deus! Ô mãe! Meu Deus! Que momento único, mãe! Você tá muito feliz? Pega seus bebês porque eu tenho que ficar com um... Toma Não, me ajudem Espera, gente Vocês estão me ajudando, lembra? Toma, Chiquinho Ô mãe, não chama o meu filho de Chiquinho, mãe De Chiquinho, sim Essa aqui é a Amélia Eu quero que ela se chame a Amélia Não, desculpe o bebê Mãe, você pode segurar o Chiquinho, mãe? Ele quer mamar Eu sou velha, você que tem mamar Ah, meu Deus Ô mãe, vamos agora programar a nossa rotina com os bebês E os nomes deles, eu estou ansiosa para saber os nomes Você cuida dos bebês e eu continuo com a minha rotina de sempre E eu também, eu brinco com eles se você quiser Ô mãe, fiquei tão feliz O médico falou que você chorou e tudo, mãe Que você era louca pelo Chiquinho É que eu sempre quis ter um menino Olha como ela tem cara de Amélia Ô mãe, nós vamos mostrar para aquele pessoal ali Os meus bebês, mãe? Os meus bebês? Olha, nós vamos mostrar agora Eu que sou a mãe, começo Ele foi seu Ai mãe Olha, gente Gente, essa daqui foi a primeira a nascer Olha como ela é linda Ela é ruiva Ela é muito linda É, mãe, esse que eu vi Ela foi a primeira a nascer Sim, e o nome dela é, que vocês ajudaram a escolher Eduarda Eu pensei que eles iam ser idênticos, né? É, mas não são Não são idênticos? Eu gosto de gêmeos idênticos Mas eles são tão pequenos Próximo Essa aqui é a Amélia Segurou de linda Em homenagem a mim Ela é muito linda E ela é um pouquinho menorzinha que a Eduarda, né? É, eles nasceram bem pequenininhos, né, mãe? É Engraçado E esse aqui é o Chiquinho Não, eu tô mostrando a minha Chiquinho, Chiquinho Olha Ô mãe, não chama o meu filho de Chiquinho, mãe É Chiquinho E mãe, ele é o mais parecido com você, né? É Olha o cabelinho Igualzinho Olha como ela é linda e super parecida comigo Maria Amélia, ela é lourinha E você é morena Você também parece mais com o Francisco Amélio Então, gente, Eduarda Olha, gente Amélia, ela é a mais linda de todas Porque ela vai ficar comigo Eu vou brincar com ela Ela vai ser a minha favorita E esse aqui Chiquinha Francisco Amélio Mãe, não chama o meu filho de Chiquinho, mãe Será possível que agora não vai ser Chiquinha? Vai ser Chiquinho, mãe Chiquinha, tá bom Então cuida Ele é muito lindo Eu posso cuidar dela Sim, mas lembrando que são meus, tá? Ah, então pode ser Não, quer dizer Eu posso emprestar Mamãe tem que fazer as coisas Mãe, volta aqui, mãe Pelo amor de Deus, mãe Volta aqui, mãe Chega pra lá Ô mãe, não deixa a gente sozinha com essa bebezada, mãe Ô mãe Já criei a responsabilidade nessa cara Agora eu vou tomar um banho, tá? Já vou Voltem aqui Voltem aqui Maria Amélia Ó, não vai mais se chamar Amélia, hein? Tá bom, tá bom Amélia Fica comigo Eu posso cuidar dela? Vocês estão sentindo um cheiro? Tô Mãe, eu acho que eles fizeram o número 2 Toma, vem pra você Não, foi Tchau Foi a A Eduarda, mãe Cuida dela Mas Ô mãe O Francisco Amélia Quer mamar Dá também Cuida dele Mas mãe A Amélia, mãe Que é a Maria Amélia A Amélia tá acordando, mãe Ela quer brincar com a Maria Amélia Vem Vira, menina Ela Eu vou cuidar muito bem dela, tá? A Amélia vai ser minha A Eduarda vai ser sua Não, pode brincar Oi Agora eu quero ir Tchau Ai meu Deus O que que vai ser de mim? Elas parece que estão dando pé, né? Parece que estão fugindo Me deixando com os bebês Eu tô tão cansada Peraí Peraí Duda Eduarda Fica quieta um pouquinho Só que a mamãe já Já vai cuidar de você Já vai limpar você Ô Francisco Amélia Calma aí Espera um pouquinho Não, a mamãe já vai te dar mamar Espera só um pouquinho Para de chorar Para de chorar Para de chorar Amélia Amélia Para de chorar Como é esse? Esse não Esse é o único menino Então é o Francisco Amélio É Duda Para de chorar Eduarda Não, essa daqui não é Eduarda Essa daqui é a Amélia Eduarda Eduarda é a ruiva Amélia é a lorinha Eduarda é a ruiva Amélia é a lorinha E o menino é Francisco Amélia Ai meu Deus Eu tô ficando doida com essas crianças Para de chorar Para de chorar Eu já vou trocar você Eu já vou te dar uma má Tá bom A gente vai brincar A mamãe já vai cuidar de vocês Socorro Meu Deus Eles querem Eles querem tudo ao mesmo tempo Eu vou ficar louca Ô mãe O que foi? Ô mãe Você pode imprimir o manual de instrução Mãe Bebê não vem com o manual Menina Você não trouxe impresso não Da maternidade Não eles esqueceram de me dar Procura aí na internet Como cuidar de bebês Manual de instrução Vai mãe Pelo amor de Deus Vai rápido mãe Cria juízo nessa cara Menina Eu pensei que juízo fosse na cabeça Mãe Dá no mesmo Ô mãe Vai ajuda aí Colabora aí Porque eu não posso ver no celular Porque ai No caso aqui A Amélia mãe Tá querendo mamar E a Eduarda também E o Francisco Amélio O Chiquinho Não chama o Chiquinho de Chiquinha Chiquinha Não chama Chiquinha de Chiquinha É Ô mãe O Francisco Amélio Tá querendo mamar Mas como eu vou dar mamar pra três Mãe Vai revezando Eu Só tenho dois Mamar Não posso dar pra Três Mãe Se vira aí Menina Mamãe Eles parecem que são bezerros Eles não parecem que são bebezinhos Eles mamam o tempo todo Será que é algum defeito Mãe É assim mesmo Você mamava demais também Eu mamava muito É É Então é normal O médico falou que é normal Mãe É normal Estudo de crescimento Mãe É Eu tive uma ideia A mais brilhante Ideia dos últimos 20 anos Mãe Que bom Você teve uma ideia Pergunta Qual é Qual é Menina Vamos arrumar Uma babá Tá bom Que legal Que legal Ai graças a Deus Senhor A mamãe concordou Pega o telefone Vamos ligar pra gente Calma Eduarda Já vai Francisco Amélio Para de mamar Amélia Só tem um detalhe Quem vai pagar Essa babá Eu não tinha pensado nisso Quem vai pagar Essa babá E se você ainda Não é inscrito No canal Clique na foto E para assistir Outros vídeos Super legais Clique nas miniaturas Dos vídeos Obrigada Por assistir Tchau Beijinho doce Beijo no coração E Tchau Tchau Tchau